A Conect Sul está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno. Tudo com assistência rápida e segura, produtos de primeira linha e a confiabilidade que só uma empresa que está há 15 anos perto de você pode lhe dar. Conect Sul Soluções em Internet. Entre em contato com nossa equipe de vendas pelo telefone 3672 1581 ou em nosso portal www.conectsul.com.br. No último domingo 9 de outubro, as crianças da comunidade do Arroio Teixeira tiveram a oportunidade de participar de uma festa especial do Dia da Criança. O evento, organizado por pessoas da comunidade, contou com brinquedos, distribuições de cachorro quente e outras atividades. Uma das idealizadoras do projeto, a senhora Beatriz Antunes, moradora do bairro, conta como foi possível realizar o evento. Nós conseguimos doações de várias pessoas, comércios, amigos, através do seu Luiz da Marta, que nós conhecemos essa semana. Eu faço há 10 anos aqui na Arroio Teixeira pedindo para as pessoas. Minha comunidade aqui me ajuda. As pessoas que quiserem ajudar, como é que a gente faz? Como é que a gente entra em contato? Pode entrar em contato comigo pelo telefone 9780 2427.